É câmera, é celular, é microfone, gravador... Hoje eu vou te mostrar quais são os equipamentos que eu uso para criar todos os meus vídeos aqui no ABC do Vídeo. E aí, criador de vídeo, tudo beleza? Lucas aqui mais uma vez e hoje é um vídeo muito especial porque eu vou mostrar para você uma coisa que eu nunca mostrei aqui antes. Vou mostrar cada equipamento um por um de tudo que eu uso aqui mesmo para criar os meus vídeos com todo o padrão de qualidade que eu uso aqui. Que eu sinceramente não sei se é tão alto assim. Mas se você acha que os vídeos aqui são bons e que tem uma qualidade boa, então hoje eu vou revelar aqui para você todos os equipamentos que eu uso para gravar os meus vídeos aqui. A coisa que todo mundo quer saber, que todo mundo sempre me pergunta qual é a câmera que você usa, Lucas? Eu uso essa câmera aqui, a maioria dos meus vídeos eu usei essa câmera aqui que é uma Panasonic Lumix G7. E ela é uma câmera muito boa, faz tempo que eu tenho ela já, inclusive, desde 2016. E ela grava em 4K, ela tem uma latitude muito legal também. Ela tem um preço também muito bom, na época eu comprei ela por R$2.700. Eu não sei se é esse o preço que ela vale hoje na internet, mas se você comprar uma dessa usada, o preço vai ser bem legal. E eu uso uma lente, eu uso a lente do kit até hoje, que é uma 14-45. E ela tem um sensor Micro Four Thirds. E é um assunto muito delicado, porque tem muita gente que ama Panasonic, não se importa em usar o sensor Micro Four Thirds, que ele é mais comprimido, né? Do outro lado da moeda também tem muita gente que odeia usar Micro 4 Terços e prefere usar câmeras da Canon, da Nikon, da Sony. Enfim, o grande benefício que fez eu comprar essa câmera quando eu comprei, é que além dela ter uma latitude legal, com cores e exposição profissionais, o preço dela era muito bom, pelo que ela oferecia. Então, peguei ela, fiquei com ela por muito tempo. E quando eu não uso essa lente aqui, 14-45, eu uso um adaptador e uma lente vintage da Canon. É uma lente 28mm f2.8. Tem vários vídeos que eu gravei com essa lente vintage. Ela tem uma qualidade, uma textura muito melhor que essa lente aqui. Mas eu acabei usando mais a lente de kit mesmo, por pura praticidade. Uma coisa legal demais também nela, vou mostrar pra você, é que ela tem... Ah, legal, a bateria acabou. Mas ela tem uma tela que você consegue se enxergar enquanto faz a gravação. E isso é muito bom, é uma mão na roda, quando você grava vlogs e precisa se enxergar do outro lado, ver se tá tudo certo na sua tela pra fazer o enquadramento. Então, esse é outro fator que me atraiu muito nela também, essa tela que gira. E ela é realmente uma equivalente da Canon 70D, se for botar pau a pau. O autofoco dela é muito bom também. Tá aí, recomendo a minha Panasonic G7. Usei por muito tempo. Segunda câmera que eu mais uso agora, hoje em dia, tô usando bastante pra gravar os vídeos aqui, é a câmera do meu celular. E eu uso um Google Pixel 2. E pra gravar os vídeos, eu também uso o aplicativo Filmic Pro, que é exatamente o aplicativo que eu tô usando pra gravar esse vídeo aqui. E eu não posso mostrar ele agora, porque eu tô usando ele pra gravar, mas eu vou deixar alguma imagem aqui pra você ver. Recomendo muito, Google Pixel 2. E agora, uma câmera secreta que eu já comecei a usar, já tô usando aqui nos meus vídeos, mas eu não publiquei nenhum vídeo usando ela ainda, DJI Osmo Action. Ela é bem leve, igual a uma GoPro, eu posso levar ela pra todo lugar que eu for e gravar vídeos aonde eu quiser, igual o meu celular, que é muito leve. E eu tô testando agora, começando a gravar vídeos com ela, mais pra frente eu vou fazer uma análise detalhada sobre como eu gravo meus vídeos no celular e como também eu vou começar a gravar na DJI. E os links pra todas as câmeras, o meu celular, a Panasonic G7 e a DJI, eu vou deixar aqui embaixo, caso você se interesse. Eu tô falando agora dos meus equipamentos aqui nesse vídeo no YouTube, mas antes de gravar esse vídeo aqui, eu já tinha postado nos meus stories lá no Instagram, sobre quais equipamentos eu uso no meu dia a dia. Então se você quiser receber mais conteúdos exclusivos, antes de eu postar eles no meu canal no YouTube aqui, vai lá, me segue no Instagram, que é arroba lucasconde. E agora eu vou te mostrar quais são os equipamentos de iluminação que eu uso quando eu não estou usando a luz do sol. Ainda até hoje é a minha luz favorita, porque é a luz que dá menos trabalho, eu não preciso ficar posicionando nenhum refletor. A luz do sol é incrível, porque ela é de graça, ela tem um aspecto bem agradável, bem difusa. Quando eu não estou usando a luz do sol, eu uso o meu refletor principal, que é um painel de LED flexível, Falcon Eyes RX18TD. Eu acho que é isso, é esse o nome. E ele está aqui no fundo, porque eu estava usando ele aqui para gravar outro vídeo hoje de manhã, e eu uso bastante ele quando eu preciso usar alguma luz bem forte, bem difusa, fazer o controle mesmo perfeito da luz. E é muito útil esse tipo de painel, é como se fosse o meu painel principal para fazer tudo, eu não preciso ficar dependendo da luz do sol também. Então, se eu quiser gravar um vídeo à noite, ele vai ser capaz de me ajudar com tudo que eu preciso. Ah, e eu já estou me esquecendo que, eu vou deixar o link de todos esses equipamentos que eu estou falando, aqui no vídeo, na descrição, aqui embaixo. Então, você pode entrar em abcdovide.com.br recursos ou em kit.com.br lucasconde. Se você entrar nesses dois links, você já vai conseguir ter acesso aos links de todos os equipamentos que eu estou falando aqui nesse vídeo. Segunda fonte de luz, que é a luminária chinesa. Aqui não tem o setup completo, aqui só está a armação da luminária, mas se você quer aprender a fazer uma luminária chinesa, eu vou te mostrar, tem um link aqui que eu vou deixar para você também, como fazer a sua luminária chinesa gastando menos de 100 reais. E, na minha opinião, eu acho a luz da luminária chinesa mil vezes melhor, bem melhor, do que uma softbox meia boca. Então, se você adquirir uma luminária chinesa com uma lâmpada de LED de mais ou menos uns 15 watts, você vai conseguir um resultado muito melhor por um preço bem mais baixo do que comprar um softbox de 500 reais ou até, às vezes, quase mil reais. Então, vale muito a pena a lanterna chinesa, o link vai estar aqui embaixo para você. O único problema de gravar na luz do sol é que você fica suando pra caramba, nem com o ar-condicionado você resolve o problema. Enfim, terceira luz que eu uso. Terceira e quarta, já vou falar as duas. Enquanto eu estiver em uma viagem ou quando eu não estou em casa mesmo, sair para algum lugar e preciso gravar um vídeo. É o Aputure AL-M9, que é a versão mais barata, menor, mais leve. E também tem o Aputure MX, que é uma versão mais robusta, com mais opções de controle, ajuste de temperatura de cor. Então, esses dois, eles são muito úteis para quando você precisa de uma solução rápida e fácil. Sem contar também que eles funcionam com uma bateria interna e você pode usar o seu Power Bank para carregar a energia deles. Agora, vamos ao áudio. Áudio é uma coisa que eu acho muito importante. Eu sempre fico repetindo, repetindo, repetindo aqui no canal, porque se o seu vídeo tiver uma imagem boa, mais um áudio, porcaria. Ninguém vai querer assistir o vídeo. Então, é muito importante que você preste atenção, toma cuidado com o seu áudio. Então, eu vou falar agora os gravadores que eu uso para fazer a captação do som. Ultimamente, eu estou usando o meu gravador, igual eu estou gravando aqui nesse vídeo, exatamente com ele agora. É um Mixer Face R4R. Eu pluguei aqui o meu microfone de lapela diretamente nele e eu uso um adaptador da Rode, que chama Rode VXLR Plus, que é como se fosse um adaptador de 3,5mm para XLR, que é essa entrada aqui. Através desse adaptador também, eu consigo puxar mais ganho desse microfone, eu consigo ter um sinal melhor e ter menos ruído. Então, eu uso hoje esse gravador. Ele é um gravador um pouco caro. Antes de usar esse aqui, eu usava o Zoom H4 N. É muito bom, principalmente para você que está começando. É uma alternativa boa, semi-profissional para você gravar o seu som. Mas como eu já sou mais, como eu poderia dizer, mais exigente com o áudio hoje em dia, eu uso esse gravador aqui, que é o Mixer Face R4R da Sentence. E o meu microfone de lapela, que é o Voice Technologies VT500. Esse microfone de lapela aqui também é sensacional. Quando eu não estou usando nesse gravador, eu uso também ele no meu Zoom H1, que é outro gravador que eu recomendo. Esse é o gravador, inclusive, que eu mais recomendo para você que está começando do zero. Ele tem um ótimo preço, um ótimo custo-benefício. O pré-amplificador dele é muito bom para microfone de lapela. Ele também tem um gravador aqui em cima, um microfone, né? E sem ter nenhum tipo de microfone de lapela, ou microfone externo, você também consegue apertar no play e gravar diretamente nele. E cantar, gravar, fazer qualquer coisa que seja relacionada com áudio. E agora tem o Zoom H1N, que é um modelo mais moderno e com um custo-benefício melhor também para você. E quando eu não uso o meu microfone de lapela, nem no gravador Mixer Face, nem no Zoom H1, eu plugo ele diretamente no meu celular. E eu uso esse adaptador aqui. É um adaptador de 3,5 milímetros para USB-C. O áudio entra por aqui, pelo 3,5 milímetros, o microfone, né? Tem esse tipo de saída. E a saída que vai para o celular, a USB-C. Então, muitas vezes, eu gravo vídeo aqui no meu canal sem usar um gravador. Porque se eu usar um gravador, eu vou ter realmente uma qualidade de áudio melhor, mas eu vou ter mais trabalho na edição, eu vou ter que bater palminha para sincronizar depois o vídeo com áudio. Então, muitas vezes, agora eu estou simplificando e usando o meu microfone diretamente no celular com um adaptador USB-C. E aí, a dúvida que deve ter surgido aí é se você grava hoje em dia também seus vídeos com o microfone plugado diretamente no celular, por que eu precisaria de algum desses aqui, desses gravadores? A resposta é um pouco subjetiva. Aqui, com esses gravadores, você vai ter mais qualidade. Então, vai do seu ouvido também. Às vezes, você faz trabalhos mais profissionais, com clientes mais exigentes. Algum gravador desses aqui vai ser uma mão na roda para você ter. Além desse lapela aqui, que é o VT506, eu também tenho o meu lapela de reserva, que é o Ditchi V-Lev. E essa marca Ditchi é uma marca paralela à Aperture. E eles são especializados em fazer microfones. E os produtos deles são muito bons. Eu tive a chance de testar todos os microfones da Ditchi. E eles estão pau a pau com a Sennheiser de qualidade de som. Então, a Ditchi é muito boa. Está aqui, ó. Esse é o meu Ditchi V-Lev. E ele tem a entrada 3,5 milímetros. Não uso tanto quanto o meu VT506. E é realmente um ótimo custo-benefício também. Principalmente para você que está começando do zero. Esse aqui eu recomendo de olhos fechados. Outra coisa de áudio que eu uso, eu uso com menos frequência, mas quando eu vou fazer locuções, é o meu bom e velho Shuri SM58. Quem é locutor, quem é produtor musical, sabe o quanto esse microfone aqui aguenta porrada. Esse aqui vai durar para sempre, se você tiver um original desse aqui. E eu uso ele diretamente na minha interface Mixer Face R4. Esse aqui é um cabo XLR. Esse cabo aqui tem 3 pinos. E aí eu pego esse cabo XLR e eu conecto aqui na minha interface. E você vai me perguntar agora, qual a diferença de eu usar um microfone desse, que é XLR, para um microfone que usa o P2, que é esse pininho aqui, 3,5 milímetros. A diferença pode ser subjetiva para quem ouvir. Esse microfone aqui é realmente profissional de verdade. Porque ele é um cabo balanceado, o sinal que passa por aqui, ele é livre de interferências eletromagnéticas, e sinais de rádio, de celular, tudo que permeia entre o ar hoje em dia, é radiação eletromagnética. E quando você tem um microfone desse, às vezes, principalmente em eventos, você vai ter muita interferência eletromagnética. A não ser que você use sistemas que tenham algum tipo de proteção, que é o caso desse lapela aqui. Esse lapela tem um pouquinho de proteção contra interferência. E esse aqui eu uso quando eu vou fazer, às vezes, videoaulas, locuções. E outro microfone que eu uso também, eu não estou com ele aqui agora para te mostrar, é o meu Aston Stealth. E ele tem uma qualidade de estúdio mesmo. E de vez em quando eu uso ele para fazer gravações específicas, que eu preciso de muita qualidade de áudio. Partindo agora para os equipamentos que eu uso para editar os meus vídeos. O computador que eu uso para editar todos os meus vídeos hoje em dia não é uma máquina feroz e potente e que solta fogo pela boca. Muito pelo contrário, é um notebook bem compacto, bem leve. É o meu LG Gram. E esse LG Gram, ele está até um pouco machucado aqui, coitado. Ele é um computador que pesa menos de um quilo. para eu poder trabalhar em qualquer lugar que eu estiver e poder editar meus vídeos, poder subir meus vídeos. Ele tem um processador i5, que não é uma coisa incrível de potente. Ele tem pouquíssima memória. Ele tem 8 GB de memória RAM, um SSD interno de 128 GB, que não é muita coisa também, mas é o suficiente para eu fazer tudo o que eu preciso fazer na minha vida inteira. recomendo muito se você quiser uma solução levíssima, compacta, que você pode levar para qualquer lugar. LG Gram. Principalmente para você que gosta de Windows. Outra coisa que eu uso para editar meus vídeos também é esse suporte aqui, que é o suporte Next Stand. E eu uso ele, eu coloco meu computador aqui em cima e aí eu fico editando vídeos com o computador aqui na altura dos meus olhos. Isso aqui vai me ajudar a ter uma postura melhor enquanto eu estiver trabalhando durante o dia e não ficar com o pescoço estourado na frente do computador. Outra opção também, que eu não fico sem, é o meu SSD de 500 GB. Não é muito também, mas é o suficiente para eu sempre colocar os meus vídeos aqui e logar e editar um SSD da SanDisk. Outro item também que eu uso e não está aqui é o meu mouse MX Anywhere da Logitech. Esse mouse é muito bom, ele funciona em todas as superfícies que você colocar. No vidro, você pode usar ele na madeira, no chão, no sofá, é incrível mesmo. E ele é sem fio também, ele tem bateria embutida. Outra coisa que eu uso para editar meus vídeos e não fico sem é o meu fone Audio-Técnica. E um fone que tem resposta flat é um fone que você consegue mixar melhor todos os elementos de áudio e ter uma noção real de como esse som se propagaria na maioria dos dispositivos. Tanto no computador, ou na TV, ou no celular. Não é perfeito também, mas funciona muito bem. Legal, agora eu vou falar um pouco mais para você sobre os aplicativos e programas que eu uso para criar esses vídeos aqui para você. Então, o primeiro programa aplicativo, é o Filmic Pro. E eu estou gravando o meu vídeo com o meu celular usando ele. E ele serve para você fazer todos os controles manuais na imagem do seu vídeo, fazer o ajuste do áudio também, da exposição para fazer o ajuste de luminosidade no seu vídeo. Ou seja, ele vai ser perfeito para você deixar o seu enquadramento mais profissional e com tudo ajustadinho. O segundo programa que eu recomendo demais, você já deve estar cansado de ouvir o tanto que eu recomendo esse programa aqui para você aqui no canal, é o Shotcut. É um editor de vídeo, ele é totalmente gratuito, ele funciona em todos os computadores, você não precisa ter muita memória RAM para editar vídeos usando ele. Ele realmente é a bola da vez para quem quer começar a criar vídeos partindo do zero, não tem dinheiro, não tem um computador bom, não sabe como editar um vídeo pela primeira vez. Com esse programa você consegue avançar muito mais rápido do que com qualquer outro, eu imagino. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer o download dele e também vou deixar os links para você assistir a minha playlist completa onde eu ensino você a criar vídeos usando o Shotcut partindo do zero, mesmo que você não saiba como editar vídeos ou nunca fez um vídeo antes. E se você quiser um método mais completo também de como editar vídeos dentro do Shotcut e aprender tudo em menos de uma semana, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar o meu curso completo de edição de vídeo para quem nunca fez uma edição antes. Dando continuidade então nos programas, agora eu vou indicar para você um programa muito profissional, só que ele já é mais avançado, para quem tem mais experiência com criação de vídeos, o DaVinci Resolve. E eu indico muito ele para você também porque ele é gratuito, ele tem a versão paga também, mas a versão gratuita é muito completa e tem tudo que você precisa lá dentro. Eu, por muito tempo, eu usei o Adobe Premiere. Ele é muito bom, ele é excelente, só que cada vez mais o pacote da Adobe está ficando muito pesado e muito caro, principalmente para quem tem uma empresa regularizada e tem que pagar as mensalidades, eu decidi optar pelo DaVinci Resolve a versão gratuita dele. Então, eu pretendo um dia comprar a versão completa do DaVinci Resolve, mas com a versão gratuita eu já consigo fazer tudo o que eu preciso fazer e editar os meus vídeos da maneira que você conhece aqui no meu canal. Outro aplicativo agora que eu recomendo é o Easy Voice Recorder. E eu uso esse programa principalmente quando eu quero gravar algum áudio, usando algum microfone de lapela ou o microfone do próprio celular para gravar áudios separados para colocar no meu vídeo. Através desse aplicativo eu consigo transformar o meu celular em um gravador igual esse aqui. Colocar o meu microfone de lapela no meu celular e gravar um arquivo de áudio com alta qualidade como se fosse dentro de um gravador. É claro que não vai ser a mesmíssima qualidade ótima de um Zoom H1, por exemplo mas vai ser uma qualidade muito boa totalmente razoável. Agora outro programa que eu uso bastante para gravar a tela dos meus vídeos aqui quando eu faço vídeo aulas mostrando a tela do meu computador eu uso um programa chamado Mirilis Action. É um programa pago e é um programa muito bom talvez seja um dos melhores gravadores de tela porque é muito difícil ele travar no meio da gravação. Então eu recomendo muito que você use o Mirilis Action link aqui embaixo também caso você se interesse. Outro programa que eu uso bastante aqui nos meus vídeos é para fazer as capas dos vídeos aqui no YouTube e fazer todos os tipos de artes gráficas eu uso o Affinity Designer. Por muito tempo eu usei o pacote da Adobe eu usei o Fireworks no Photoshop mas hoje eu prefiro muito mais usar o Affinity Designer porque além de ele ser muito mais barato do que pagar mensalmente o pacote da Adobe ele também é muito mais fácil e muito mais intuitivo do que você aprender a mexer no Photoshop por exemplo. Por fim agora eu vou falar para você os serviços que eu uso aqui no meu negócio na minha empresa para deixar tudo rodando perfeitamente. O primeiro serviço que eu uso é o Pcloud o Pcloud é como se fosse um Google Drive ou um Dropbox só que ele é um serviço bem mais em conta bem mais barato porque você consegue pagar o serviço vitalício e usar pelo resto da sua vida e através do Pcloud que eu faço o upload dos meus vídeos faço o backup de todos os vídeos que eu gravo outro serviço que eu recomendo demais e eu acho que eu não conseguiria crescer o tanto que eu cresci se eu não usasse esse serviço é o TubeBuddy e através do TubeBuddy você vai receber várias recomendações de quais tags utilizar nos seus vídeos criar títulos que vão gerar mais tráfego para os seus vídeos mais visualizações e outro serviço que eu comecei a usar recentemente é através do Later que eu consigo agendar publicações no Instagram no Facebook no Twitter eu agendo lá as publicações em um dia só e ao longo da semana esses posts vão ser publicados automaticamente no meu Instagram e no meu Facebook então está aí outra ferramenta que eu indico bastante se você trabalha com mídias sociais e gastar menos tempo e os dois serviços que eu indico muito facilitaram demais o meu trabalho aqui no canal é o ConvertKit que na minha opinião talvez seja um dos melhores gerenciadores de lista de e-mails hoje em dia e o outro serviço também que ele é mais underground mas ele é como se fosse uma cópia do ConvertKit só que ele é mais barato é o GIST é um outro serviço também de e-mail de automação de marketing que vai ser muito útil para você que já tem um negócio mais estabelecido ou que trabalha com o YouTube ou com redes sociais mesmo que quer distribuir os seus livros seus e-books e ter um tráfego cada vez mais rico com os assinantes da sua lista de e-mails e-mails e-mails